Ainda na região leste, principalmente no Vale do Aço, a Polícia Militar realizou apreensões em combate à comercialização de entorpecentes e efetuou prisões de pessoas envolvidas com tráfico de drogas. Olha só! Em Ipatinga, uma operação policial no aglomerado do Morro São Francisco prendeu um homem de 28 anos pelos crimes de posse ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas. No endereço, no bairro Betânia, foi encontrada uma pistola calibre .380, um revólver calibre .38, munições com a barra de crack, uma porção de pasta base de cocaína, duas balanças e um caderno com anotações do tráfico. Ainda no Vale do Aço, no bairro Industrial, em Santana do Paraíso, a PM recebeu informações da chegada de um carregamento de drogas. No interior de uma casa abandonada, foi localizado, com o apoio da roca, uma barra de pasta base de cocaína, outras 13 porções da mesma droga e 82 pedras de crack e balanças. Os suspeitos ainda não foram identificados. Os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia de polícia civil. Na cidade de Ipaba, um homem de 24 anos foi preso pelos crimes de ameaça e tráfico de drogas. O suspeito teria surtado e foi até a casa do sogro e queria reatar o relacionamento com a ex-companheira que estava na casa do pai dela, escondida. O investigado ameaçou os dois de morte. A PM foi até a casa dele e encontrou quatro caixas de anabolizantes, 17 papelotes e um tablete de substância análogo à maconha, duas balanças, celular e quase 590 reais. E na maior cidade da região leste, um rapaz de 19 anos e um adolescente de 14, que assumiu ser dono de uma quantidade de drogas encontradas no terreno de uma casa abandonada, foram conduzidos para a delegacia junto com a mãe do jovem. Na residência, os entorpecentes foram encontrados na cozinha, uma embalagem contendo 18 pedras de substância semelhante a crack. E enterrado na areia, uma sacola plástica contendo 23 microtubos de substância semelhante à pasta base de cocaína.